Ressalvada a competência da justiça eleitoral, compete privativamente aos tribunais de justiça dos estados julgar juízes estaduais e promotores de justiça estaduais por crimes comuns, como homicídio e outros contra a vida, e de responsabilidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 96. Compete privativamente, inciso III, aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da justiça eleitoral.